Olá, Cassiano Bettencourt pelo Visão Estrategista, desculpa, pelo Compondo a Tese. Vou se falar do passado, aqui são 15 para as 8 de sexta-feira para vocês, o almoço aí, meio-dia de sábado. De qualquer forma, a ideia do Compondo a Tese é basicamente poder falar com vocês sobre o que está mais em voga na minha cabeça com relação a investimento, mercado financeiro e por aí vai, só para justamente alimentar a mente de vocês para poder ajudar na live de segunda, gerar pergunta e mais do que isso, poder justamente dar uma ideia do que olhar, do que vislumbrar quando pensando ali em composição de tese de investimento e o andamento das que a gente tem abertas na carteira. Primeiramente, sempre importante falar que aqui, minhas opiniões pessoais, a forma como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de nenhum ativo financeiro. A gente deve ter um Compondo a Tese um pouquinho mais curto do que o normal, uma vez que a gente tem aí basicamente uma semana que girou e deve continuar assim por algum tempo, em torno de a questão fiscal do governo, de fura teto, não fura teto, faz auxílio, como faz auxílio, PEC emergencial, vai ter ou não vai ter reforma e todo esse embrólio. Então, a gente tem algumas notícias aí falando sobre isso e aí eu vou passar para elas. A temporada de resultados que está um pouco mais quente, saíram vários resultados essa semana, inclusive vários que estão em carteira. Além disso, como último ponto, a questão justamente do coronavírus e da vacina também tem alguns pontos aqui para citar. Então, a gente já começa com algumas as notícias, vale lembrar, sempre aqui embaixo na descrição a gente tem ali as notícias justamente para ajudar a dar um embasamento do que eu estou comentando aqui. Eu gosto de fazer esse link para quem quiser ir atrás das notícias e explorar um pouco mais para poder fazer. A gente vê ali o Lira descartando a possibilidade de pôr o Bolsa Família fora do teto de gastos, isso daí acabou ajudando, colaborando durante a semana na percepção do mercado financeiro com relação a menor risco fiscal médio e longo prazo. Acabou sendo positivo, mais do que isso, o próprio voto da PEC emergencial, a evolução que teve naquilo, a liberação de compra de vacina, a negociação do governo do Ministério da Saúde com relação a Pfizer, Johnson e agora, mais tarde hoje ainda, é a compra confirmada ali pela Moderna de 13 milhões de doses, não é muita coisa, mas é algum andamento na direção correta. A gente vê exatamente nesse intuito, nessa sequência, o Senado rejeitando o fatiamento da PEC emergencial, que seria algo que poderia colocar em risco ali justamente a capacidade de manutenção do fiscal um pouco mais controlado e aqui embaixo também justamente a questão da Moderna, acabei falando tudo numa raquetada só, naquele mesmo andamento que a gente dá semana a semana de pegar o que a gente vem pensando e pegar a parte empírica para corroborar aquilo, a gente tem aí a Volvo dizendo que só vai fabricar carro elétrico a partir de 2030, então é mais uma montadora indo naquela mesma direção que a Rússia foi com, querendo a substituição de transporte público por elétrico, que se não me engano a Ford fez com relação a também, se não me engano 2025 só vai fazer carro assim, a Jaguari e por aí vai, então é mais um andamento nesse sentido de eletrificação de veículos automotores, que daí passa a ser veículo elétrico, justamente algo que pode afetar consumo de petróleo, consumo de energia e por aí vai, médio e longo prazo, acho que é importante algo para a gente olhar médio e longo prazo, temos aí algum tempo ainda. O Casa Verde Amarela, que a gente comentou quando falou de construção civil na live de segunda, tem aí lançamento suspenso por disparado nos custos que vem justamente para empiricamente suportar aquilo que a gente tinha comentado na live de segunda-feira, que é o que escolher ações do setor de construção civil que tenham menos vinculadas com o programa de habitação social do governo federal, por quê? Porque ali ele tem um teto de o quanto eu posso expandir para encaixar naquele programa, de forma que se o custo começa a ficar muito alto, eu começo a não conseguir repassar aquele custo para o cliente final, uma vez que tem um teto do nível de valor do imóvel ali e isso aí acaba justamente gerando esse tipo de coisa como, por exemplo, suspensão de lançamentos. Então, justamente nesse sentido, operações como MRV, Cirela, que são mais diversificadas, que tem outras áreas ali para explorar, inclusive MRV saiu com um resultado bem positivo essa semana, falando do quarto trimestre de 2020, deve estar logo analisado no canal, mas de qualquer forma justamente focando em operações que tenham ali um alvo ou mais amplo ou um alvo mais média alta renda. Eu inclusive aumentei com uma terceira trancha a operação que eu tenho em Melnick, justamente nesse direcionamento. Por último aqui nessa questão, acho que é bem importante comentar o movimento que a BRF fez, assinando um memorando de entendimento com uma startup israelense que opera, está com produção de proteína baseado numa célula. Pega uma célula do animal e aí multiplica aquilo de forma justamente aquela célula programada para basicamente virar um bife eventualmente num vet daqueles, numa câmara daquelas onde as células se reproduzem num líquido xista. Ainda muito incipiente, ainda muito inicial, mas eu acho que esse é um dos caminhos mais promissores quando a gente fala de proteína alternativa. A gente tem três exemplos mais básicos aí, que é justamente esse de multiplicação celular, aquele que é feito através de levedura, que a Clara Foods, uma operação ali que tem investimento na Minerva hoje em dia, opera para produção nesse momento de proteínas mais vinculadas ao ovo e aí a carne vegetal, de proteína vegetal, que daí vem justamente de outra fonte de proteína, que é alimentos de origem vegetal. Esses três me competem, eu vejo esse daqui da multiplicação celular da BRF como um dos mais promissores, se não mais promissor. Então, acho que gostaria muito que eventualmente a Minerva, com aquele fundo de venture capital, venha alocar um pedaço do capital nesse direcionamento. Não foi feito ainda, de qualquer forma, a BRF vem com essa iniciativa e eu achei muito, muito interessante, acho bem positivo para a operação, não é uma operação que eu tenho interesse, não é uma operação que eu quero ter em carteira, mas não deixa de ser um movimento numa direção positiva. Passando aí para justamente o controle nosso fitossanitário de toda semana, a gente tem a China detectando surto de peste suína em algumas províncias lá, aqui no caso fala da província de Hunan, de qualquer forma, além disso a gente vê uma nova cepa de peste suína africana na China preocupando analistas que acompanham a situação, a gente tem uma liberação pequena de dado no que está existindo, então a gente tem aí, de fato, uma defasagem com relação aos dados internos deles, por ser estratégico, por eles não quererem divulgar, não tem muito como ter confiança naquilo, é uma defasagem pesada, mas de qualquer forma não deixa de estar claro que eles têm ali algumas questões para resolver com relação a isso, ainda que não foram fechadas. Com relação ao podcast, tem dois podcasts aí que eu gostaria de indicar em português, em inglês, episódios específicos, o Tech Tent da BBC veio com um episódio essa semana, agora, hoje, se não me engano, inclusive postei lá no Instagram, postei no canal, sobre, o nome é The New Space Race for Chips, Chips, agora a pronúncia me fugiu, mas é falando justamente daquela questão do chip fabricado que está em falta e que a gente está tendo parada de fábrica de veículo, montador de veículo e por aí vai, eles dão justamente mais uma embasada no como é que aquilo ali chegou nesse ponto, em como é que aquilo ali pode andar para um lado ou para o outro, a importância estratégica da produção disso, como é que está o posicionamento de China e Estados Unidos, mais do que isso, um segundo podcast justamente da Notícias Agrícolas, está com o Iberville Neto, que é analista da Scott Consultoria, falando ali sobre o mercado boi gordo, achei bem interessante porque ele toca bastante na questão da exportação, achei que é relevante para a gente. Para finalizar esse compondo a tese, e aí eu acho que vale a pena dar uma explicada, hoje eu encerrei a Operação Nareso e aí algumas pessoas naturalmente ficaram com dúvidas porque, pô, saiu o resultado, que a operação deixou de valer a pena, será que a empresa está mal das pernas, será que tem alguma coisa? E não é nada, é pura e simplesmente assim, a gente viu, quando foi divulgado a compra da reserva, a gente viu uma subida agressiva no preço do ativo, hoje com esse resultado, que se não me engano é o primeiro resultado que a reserva está englobada ali 100% no trimestre, a gente vê uma evolução considerável no lucro e, consequentemente, a gente vê esse reflexo no preço que subiu ali quando eu liquidei e estava 9, pouco, 8, pouco por cento para cima, eu liquidei no 79,50, então, assim, o que acontece? A gente teve uma maturação de grande parte da tese, a gente tem muito para evoluir com a Operação Nareso, com certeza, mas eu vejo o quê? Essa esticada de preço trazendo volatilidade, que foi o que aconteceu, a primeira esticada que deu, que eu liquidei a 72, peguei a 64, eu liquidei a 72 de novo, por quê? Porque nesse momento eu acho que está um pouco esticado aquele preço, a gente tem uma evolução para ser feita, mas eu acho que vai um tempo ainda para aquilo dali ir maturando e a evolução da operação de fato e sendo refletida paulatinamente no preço. Hoje em dia eu vejo aquilo ali mais interessante alocado em outras operações, se esse preço voltar a oscilar, aí sim eu volto para a operação, mas a operação em si é redonda, muito positiva, só acho que aquele custo-benefício eu vejo outras partes mais interessantes. Aproveitei para dobrar a posição em ABPAR e aproveitei para pegar justamente a terceira tranche em Melnick, que são operações que eu vejo como muito descontadas, que não estão sendo vistas pelo mercado da forma que eu acho que deveria então ali possivelmente me abra um espaço para um crescimento e evolução naquele preço muito agressivo, que deve me render um bom rendimento. Para título de informação aqui, a Arezzo rendeu entre 73% e 78%, dependendo do portfólio em questão, se era portfólio meu ou de cliente, os preços não eram exatamente os mesmos que eu peguei, então acabou rendendo entre 73% e 78%, para mim super positivo, não estou nem um pouco preocupado. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa supera como mero detalhe, um grande abraço para todo mundo e a gente vai se ver na live de segunda-feira. Grande abraço, tchau, tchau.